Eduarda, Vera, Vera, Eduarda Oi, vocês estão... É, a gente tá, três vezes por dia A gente tá se conhecendo melhor Ela é minha colega de faculdade Ah, prazer Todo meu, você é amiga feminista dele, do Fimose e do Lipo? É assim que eles me descrevem? Não, Vera, a gente se descreve como gente fina e gostosa também Você é contra o feminismo, Eduarda? Completamente, com todo respeito porque você é brasileira Bonita e cheirosa, eu acho assim... Não, pode falar, eu não sou radical Que é coisa de mulher mal amada Ah, por quê? Porque homem é homem e mulher é mulher, entende? Sim, eu já fiquei nua com homens e sei que é bem diferente Mas por que você acha que feminismo é ruim? Eu sei que tem radicais, como em todo movimento Mas lutar por direitos iguais na sociedade não é errado Olha, se você quer se matar de trabalhar em vez de se casar bem E criar os filhos e cuidar da casa com babá e empregada Tudo bem, mas eu não chamaria de igualdade Eu chamaria de burrice Por essa lógica, você acha certo o marido dizer Eu te sustento, eu mando em você? Lógico, você finge que concorda Faz um agradinho, uma comidinha Fica sempre depiladinha e disposta pro sexo E na hora que ele estiver no trabalho Você retribui o tratamento Retribuir? Como? Ué, se ele for babaca, mete um par de chifres Se ele for legal e der assistência, fica de boa Eu... eu tô sem palavras Tudo bem, você deve achar que eu sou uma burra, né? Eu não disse isso Mas é o que toda feminista acha Ah, você, espinha, o que você acha disso? Bom, Vera, a gente só tá junto uma semana, tá ligado? É tipo, é... Tá, mas qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, é... 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 é cerveja? Quem que é? Não, obrigada Não Eu pago Aceito Já volto Ah, por que o espinha? Porque ele é legal, é divertido Nada a ver com o fato dele ser rico Espinha é rico? Não é? Legal, divertido, mas não tem onde cair morto Mentiroso, filho da puta Aí entra aquela parte que eu falei Já que ele é babaca, vai ganhar um par de chifres Mas se ele não tem grana pra te sustentar Por que chifrar em vez de procurar o homem rico da sua vida? Não pensei, falei É, a primeira coisa é que... Ah, claro Não vou perder tempo com ele Você deve achar que eu sou burra, né? Não disse isso O que você falou pra Eduarda? O quê? Ela terminou comigo Desculpe, espinha Eu só disse que você era pobre Sua... sua... Feminista Que isso, espinha?